Agora foi, agora foi, acho que era a minha internet Vamos lá gente, bom momento, eu achei que não fosse dar Tudo bem com vocês? Vamos começar o meu cafezinho aqui É a hora que a gente bate papo sobre algum aspecto do nosso metabolismo E o que dá pra fazer pra melhorar esse negócio No fundo o objetivo é reverter doença metabólica Voltou? Tá meio capenga aqui, hein? Vamos ver se vai até o fim Hoje tá falhando Mas enfim, o objetivo dessas conversas aqui é a gente começar a entender Beleza Rodrigo? Falhei com você ontem, cara É a gente começar a entender o tal do metabolismo Entender como é que a gente fica doente E se a gente entender como é que a gente fica doente O próximo passo é a gente, alguns, né? Alguns se interessarem por entender e colocar em prática Como fazer pra reverter certas doenças E são as doenças que a gente mais lida No dia a dia, hoje em dia Então, a gente tá falando aí potencialmente, né? De alcançar muita gente, muita gente E pra isso eu conto com a ajuda de vocês Eu só conheço alguns, entendeu? Vocês conhecem mais e assim sucessivamente O X da questão e o meu lema aqui é um milhão a menos O meu sonho é a gente poder dizer um dia Que ajudamos a reverter um milhão de casos de diabetes no Brasil Muito bem Ontem eu comecei a falar de algumas infecções Que são super raras nas pessoas não diabéticas Mas que chegam a ser Elas são tão associadas com diabetes Que quando chega uma pessoa com aquele tipo de quadro No hospital, em algum lugar Você já fala Cara, será que ele é diabético? Eu não sabia Ou será que ele é diabético? Enfim, preciso checar se esse cara é diabético, entendeu? De tão trincado De tão junto do diabético Que essas doenças andam, entendeu? Tudo bem que assustou muita gente Porque dá a impressão que são doenças Que você pega na esquina, entendeu? E não é assim São as exceções São as raridades São os bichos diferentes, né? Eles são graves Mas são incomuns, ainda bem Agora Hoje pra fechar Fechar não, né? Porque o assunto nunca fecha O assunto nunca acaba Bom dia, Rita O assunto nunca acaba Mas Vou falar sobre um outro aspecto Dessa imunidade Que é comum, né? As pessoas As pessoas até Comentaram Dois tipos de comentário ontem, né? O primeiro comentário Era realmente De medo Daqueles tipos de infecção Que eu estava dizendo, entendeu? E o segundo comentário Era de como A imunidade Aparentemente sofre no diabético mesmo, né? E as pessoas também perceberam Que o diabético tem a recomendação formal De ter mais cuidado com certas coisas Então os primeiros a serem vacinados Daqui a pouco começa Daqui a pouco é hora já Os primeiros a serem vacinados Quando tem essas campanhas de gripe Não sei o que São Então os idosos e os diabéticos São as pessoas que são mais expostas Entendeu? E isso acontece Porque toda Olha o paradoxo, né? Apesar do diabético tipo 2 E tipo 1 também Mas especificamente Mais o tipo 2 Devido a resistência à insulina Apesar do diabético tipo 2 Ser um inflamado crônico Ele é bem inflamado E o fato dele ser inflamado Que complica a vida dele Que vai dar problemas Ele não consegue inflamar adequadamente Recrutar o sistema imunológico Quando aparecem os bichos pela frente Entendeu? Então várias etapas Da resposta imunológica Não acontecem direito no diabético Entendeu? Então as células de defesa Não funcionam direito Elas não produzem anticorpos direito Elas não se mobilizam direito Não conseguem comer lá os bichinhos Perseguir os bichinhos direito Não produzem as reações inflamatórias Lá que precisa direito Entendeu? Ele funciona como um imuno deprimido Não imuno deprimido Não é aquele super efeito Entendeu? Não é que ele não tem imunidade Mas a imunidade do paciente diabético Tem mais brechas Entendeu? Então ela não funciona tão adequadamente Estava esquecendo aqui De começar o café Então Toda vez que vocês É bom que vocês vão aprendendo A destrinchar A parte técnica também Toda vez que vocês virem No portal de internet Na capa da revista Essas coisas assim Fala ali É hoje então? Estamos combinados? Vamos lá Me confirma aí Toda vez que vocês irem Na capa da revista Na mídia em geral Que alguma coisa Faz outra coisa Causa outra coisa Tudo mais A primeira pergunta Que você tem que dizer Você tem que fazer Para si mesmo É falar assim Quanto e quanto Que esse cara está falando? Porque é que nem Se falar assim O preço da gasolina Subiu Subiu quanto? Porque se subiu Cinco centavos É uma coisa Se subiu cinquenta É outra Então o diabético É um mundo deprimido Tá Quanto? De quanto é O excesso de risco? Porque afinal de contas Tem muito diabético Por aí E E E E eles não estão Entendeu? Ficando doentes A todo minuto Não é aquela coisa assim Entendeu? Você precisa acompanhar Uma população de pessoas Um monte de gente Para perceber Que eles adoecem Com mais frequência Do que outros Individualmente Nem sempre isso é fácil Embora as pessoas Às vezes percebam Especialmente E é interessante Que Para variar Petiu o cabelo Então tá bom Para variar Aparentemente Tem alguma coisa A ver com dieta Também Entendeu? E Eu acredito nisso Faz mais tempo Eu não tenho como provar Mas Como é que fala? Esqueci o termo Enfim Quando você começa A escutar Os causos Entendeu? A dieta Parece ter uma influência Importante nisso Eu escuto muita gente Que muda a dieta E nunca mais Pega nem resfriado Muita gente Muita gente Eu mesmo Faz anos Que eu não pego resfriado Muitos anos Enfim Enfim Causo Causo Não é ciência Mas é interessante O fato Ontem Teve um papo legal Ontem eu bati papo Com os alunos Do meu curso virtual E o papo Sabe qual foi? Caldo de ossos Eu fui tentar estudar Esse negócio Porque existe Uma Uma associação Existe um causo Um desses causos De internet Que o pessoal começa A consumir caldo de ossos Com uma certa frequência E não adoece mais Entendeu? E a avó sabia disso A avó falava isso também Entendeu? Então a primeira vez Que alguém tivesse Uma febre O que a avó fazia? A avó ia lá Matava a galinha Arrancava os pés dela E fazia uma sopa De carcaça de galinha Sopa de pé de galinha Sopa de qualquer parte Da galinha Uma canjona Não sei o que E isso era Imagina No tempo que não tinha Antibiótico Meu amigo Era o que tinha De melhor Entendeu? Então esse costume Foi sendo passado E tudo Isso que eu estava falando Tudo que você conta Para o seu filho E o seu filho aprende E passa para frente E você está indo Nessa Há centenas Ou milhares de anos Milhares de anos Em algumas culturas Entendeu? Alguma coisa de bom Deve ter Porque você não Teria se perdido Entendeu? Mas enfim Eu não posso provar É tudo caos O fato é Que tem algumas outras O fato é Existem algumas outras Infecções Que também são muito mais Não só são associadas Ao diabético Ah, eu fiz a pergunta Esqueci de responder O diabético É um imunodeprimido E está mais exposto A infecções Quanto? Tem alguns estudos Não são aqueles melhores Do mundo Mas tem alguns estudos Que tentam esclarecer Isso aí E depende da infecção Entendeu? Algumas Elas são mais raras E aumenta muito o risco Quando você é diabético Porque tem muito a ver Com a encrenca Entendeu? Por exemplo Osteomielite Provavelmente Esse cara está pensando Está se referindo A osteomielite Do dedo do pé Que é o tal Do pé diabético Então com certeza Osteomielite É muito Muito mais frequente Em diabéticos Coisa de cinco Vezes mais Mas você está falando De uma osteomielite Específica Entendeu? A infecção dos ossos Do pé diabético Então tem esses casos Assim E aí você tem De vinte A trinta por cento De excesso De risco Em comparação Com quem não tem Alguma coisa Próxima disso Às vezes cinquenta por cento Vinte por cento Trinta por cento Em relação a outras Infecções Essas mais corriqueiras Então você pega Pielonefrite Eu não vou lembrar Todas de cabeça Lógico Mas pielonefrite Infecção urinária Infecção urinária Que sobe pro rim Que dá febre Não é cistite É pielonefrite De verdade Aquela que dá Muita dor Te leva pro hospital Uns trinta Quarenta por cento De excesso De risco Você pega Você pega pneumonia Pega outras coisas É uns vinte Entendeu? Então tem um excesso Ela aumenta A taxa de infecção Quase sempre Mas não é aquela coisa Assim de múltiplas vezes Mais A ponto de ficar óbvio Entendeu? Enfim Tem um risco aumentado Sim Mas não é aquela coisa Agora Existem algumas Que nem eu falei Do pé diabético Existem algumas Que são muito mais específicas Entendeu? A mais A que mais tem relação Direta com a própria Glicemia Quer dizer Quanto mais descompensado O paciente estiver O risco vai aumentando Quase linearmente Entendeu? São as infecções fúngicas Especialmente As genitais E faz sentido Entendeu? Se for pensar Fungo Pensa nos cogumelinhos Do jardim Entendeu? Ele gosta de umidade Ele gosta de Ele não gosta de sol forte Ele gosta de escurinho Ele gosta de Umidade Sol forte Ele gosta de açúcar E aí você imagina A região genital De um diabético E é tudo isso É escurinho É quentinho Quentinho Lembrei também Não gosta de frio Escurinho Quentinho Úmido E docinho Porque sempre Sempre fica um xixizinho Ali Às vezes a pessoa Sabe Levantou do vaso Meio rápido Entendeu? Pingou uma gotinha Para fora E você tem Todo o ambiente Que o fungo adora Entendeu? E inclusive É tão É tão nítido isso Que você tem Você tem até Post-it Você tem infecções Do Da glande Peniana Entendeu? Que é uma coisa Raríssima Em quem não é diabético Cara Você bate o olho No processo O cara fala Tá com coceiro No peru Entendeu? E você olha lá E tem aquele Corrimentozinho Não é corrimento Em homem Lógico Mas até em homens Aumenta o risco Entendeu? Então você vai ter Aquela história Do Aquela história Do De 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 coceira De uma secreção Esbranquiçata Que parece Aquele leite coalhado E Arde Para urinar Entendeu? E uma pegadinha Para médicos Viu? Que eu Como eu vou Para o hospital Eu sei dessas coisas Eu vejo os residentes Caindo nessa pegadinha Toda hora Você faz Um exame Simples De urina Entendeu? E Aquele que você faz Xixi no potinho Para analisar E Vem Com células Inflamatórias Vem com leucócitos Leucocitúria Entendeu? Por quê? Porque está tudo Inflamado ali Não só por fora Mas Mesmo que fosse Só por fora É No momento que a urina Passa por ali Ela leva Essas células Para dentro Do Para dentro Do 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 Pote Entendeu? E E Aí você vai Receber o resultado De volta E tem lá 100 mil 200 mil É uma É uma leucocitúria Meio de leve Para moderada Mas tem E indicativo De infecção É indicativo De infecção? É É indicativo De infecção urinária De cistite De cistite Pielonefrite Que costuma ter 500 1 milhão De células Muito mais Entendeu? Entendeu? Então é uma É uma pegadinha Porque na verdade Você esqueceu de perguntar Se tem candida Se tem corrimento Em mulher Se tem prurido Coceira Se tem ardência Para urinar Porque a pele Está meio Rachada Ali Está meio Falha Entendeu? Quando você Urina Dói Queima E Você esqueceu De perguntar Você não examina Geralmente Essas coisas Num pronto Socorro Entendeu? E aí Você olha Para o exame E fala Vou dar Vou dar Um antibiótico Para esse cara E está errado Não vai melhorar Entendeu? Porque o Relitem É candida É fungo É outra coisa É outro remédio Que dá Entendeu? Então Fica essa dica Para vocês Já Aprenderem A reconhecer E já Ajudar o médico Lá Com a história Melhor contada Entendeu? De que O troço Está com cara De candida Depois Se você tiver A primeira Você não esquece Mais Entendeu? Elas são muito Parecidas Em geral Não é difícil De identificar Então Aliás Com uma certa Frequência Os fungos Aparecem Em outros Locais Atípicos Em diabéticos Então Talvez Agora Só quando Está muito Descompensado É isso que o povo Ficou surtado Ontem Mas se eu sou Um diabético Bem controlado Se eu conseguir Reverter meu diabetes Eu ainda corro O risco de ter Essas doenças graves Não Não tem Existe uma Associação Com o nível De descompensação Com o grau De glicose Que você tem Por aí E Ninguém sabe direito Se é só A glicose alta O que que é Entendeu Mas o fato É que Quanto maior Quanto mais alto Pior Tá bom Então Essa é Outra Infecção Muito interessante Muito interessante Interessante Assim Muito Vale a pena Conhecer esses detalhes Porque eles são Da prática Eles são Isso acontece Olha lá O Caio Tá confirmando Aqui Às vezes A candidíase Mesmo Geralmente Dá a candidíase Quando É É um sinal Inclusive Que você está Bem descompensado É um sinal Eu já fiz diagnóstico De diabetes Pela candida Pra você ter uma ideia Entendeu Mulher Vem com candida Precisa fazer uma fitinha de dedo Entendeu De tão associado que é É normal Mulher ter candida Por outros motivos Especialmente a mulher Por causa da anatomia Já é Mas Predispõe mais É É normal Assim Acontece Não vou falar que é normal É uma infecção Mas acontece Agora Se aconteceu Hoje em dia Você não pode imaginar Que quem tem diabetes É vó Hoje em dia Todo mundo Pode ter diabetes Eu falei com uma menina Ontem de 21 anos Tomando insulina Diabética tipo 2 Estavam achando Que era 1 Por causa da idade Que ela abriu o quadro Com 17 anos 17 anos Só que Trabalhou na padaria E ó Com 17 anos Cara Você não pensa na manhã Você tem sonho Recheado na sua frente Você vai comer o dia inteiro Entendeu E ela ficou diabética Com 17 anos de idade É É uma doença laboral É uma doença do trabalho Então Hoje em dia Não tem idade mais Hoje em dia Apareceu o candida Pode picar o dedinho Pode ter certeza Não custa Custa Mas é muito baratinho Vale a pena fazer Entendeu Pra não deixar passar Porque se você for Esperar O diabetes Fica alto A ponto de dar sintomas O que acontece Você vai perder Mais 6 meses Mais 1 ano Mais 2 Entendeu Porque até O diabetes Dá sintomas Mas tem que subir Bastante Entendeu E isso geralmente Você tá perdendo tempo Você tá passando o tempo Aí você não tá vendo Entendeu Beleza Esse Esse vai ser o Capítulo de hoje Deu pra entender Deu dúvidas Deu dúvidas Se alguém tem perguntas Senão eu vou chamar A nossa convidada Só acabar Com esse café Que agora Hora perigosa Não quero me queimar Não quero um acidente Aqui ainda Perguntas Perguntas Olha lá Olha 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 aqui Essa A situação Vamos lá Deixa eu chamar Eli aqui Eli Você consegue se convidar Aqui Calma lá Aqui Já te achei Pode chamar Vou chamar Hoje temos Depoimento Estou curioso Bom dia Tudo bem Tudo bom Muito bem Tudo bom Eli faz um favor Se introduza Se apresenta Para o pessoal Ah bom Meu nome é Elisângela E Que idade você tem? O trabalho É compartilhar Conhecimento De vocês Médicos De onde você é? Eu sou de Guarulhos Guarulhos E que idade você tem? Só para situar 42 hoje 42 Vamos lá Faz um resumão Da sua história Por favor Ih doutor O resumo é grande Vamos lá Vamos lá Eu tenho Na verdade O senhor estava falando Da candidíase E da questão Da diabetes Né? Eu tinha Candidíase De repetição Quando Eu era Pré-diabética Eu não cheguei A ser diagnosticada Com diabetes Mas eu era Pré-diabética E eu tenho Psoríase Reumatoide Também E a psoríase De pele Começou na adolescência Então quer dizer O quadro De resistência Insulina Já vem Desde pequena Desde muito nova Entendi E aí Da síndrome Metabólica Eu tinha Todas É mesmo Eu só não tinha A falência Dos rins E nem Ácido úrico Eram os dois Únicos pontos Da síndrome Metabólica Que eu não tinha Mas se eu fosse Assinar lá Eu tinha Quase todas Pressão alta Colosteroide Nossa Cheguei a tomar Quatro comprimidos De pressão Ao dia Com Quarenta anos Ou menos Não Tinha trinta anos Eu tinha trinta anos Presa no corpo De oitenta Porque eu cheguei Até a ficar Numa cadeira de rodas Por causa da Psoríase Reumatoide Sério Essa psoríase Explica ao pessoal O que é Tem a lesão de pele E tem a artrite Junto Então Eu não sabia Que dez por cento Das pessoas Que desenvolvem Antipele Pode desenvolver A reumatoide E descobri Sem querer Na verdade Eu não tinha Um diagnóstico De psoríase Porque tudo começou Eu era adolescente Há trinta anos Atrás Era Trinta anos Difícil Trinta anos Atrás Era difícil O diagnóstico E aí Quando Eu já estava Com vinte anos Vinte e poucos anos Foi que eu fui Com a minha mãe Num médico Para ela tirar Uma verruga E o médico Olhou para mim E eu já Com um cordãozão Assim Que vai tomando O corpo todo Você foi um dermatologista Oi? Era um dermatologista? Não, não Era um pediatra Que fazia extração De verrugas No poço No poço E aí Eu fui Com ela Para tirar A verrugua Que ela tinha No pescoço Que ela tinha No olho Que estava Atrapalhando Ela E ele Olhou para mim E falou assim Nossa Você tem psoríase Aí eu falei Tenho Eu fiz assim Eu fiz assim Para ele Eu falei Eu também tenho E aí foi quando Ele me explicou O que era psoríase Entendi Então assim Eu nunca Eu não tive esse Porque eu fiz Todos os exames Fazia raspagem Aquele monte de coisa E dava só A escamação natural Da pele Então eu fui convivendo Com aquilo E aquilo Tomando meu corpo todo Porque realmente Tomou meu corpo todo E eu fui convivendo assim Só que Do nada Começou uma dor no pé Dor no pé Dor no pé Dor no tornozelo Começou Eu sou podóloga Então eu trabalhava muito Com as mãos Começou a inflamar os dedos Olha Nossa Deformidade tudo Deformidades E aí aquilo começou A me incapacitar mesmo De não conseguir Mais trabalhar E Ao ponto De eu ficar na cadeira de rodas Porque aí doía demais O quadril Eu não conseguia Os dois pés Estavam inflamados Então eu não conseguia Apoiar Então eu dependia Pra pegar copo na mão Era aquela coisa assim De apoiar E alguém ter que me dar água Que grave Nossa Foi Foi Na verdade Eu falo que eu cheguei Ao fundo do poço mesmo E o start mesmo Total De eu saber Que eu realmente Só tava esperando a morte Foi Quando Eu tava com o estômago Muito ruim Gastrite Atacada E quando eu passei mal Que eu fui no médico Num pronto socorro Porque minha pressão Descompensou Subiu demais E eu senti Alguma coisa Estourando Dentro do meu estômago Por causa de um antiácido Que eu cheguei lá E o médico Pediu Ultrassom E a endoscopia E deu Que eu tava com Gastrite Enematosa Então quer dizer Meu estômago Tava todo Inflamado E na ultrassom Que eu tava com Esteatose hepática Grau 4 Meu pai Tinha falecido Há pouco tempo De câncer no fígado Justamente Por uma esteatose Que foi evoluindo E ele diabético Também Minha mãe Diabética E eu Pré-diabética Com todos Essas Processos Inflamatórios A psoríase No ápice Dela Então Eu Me vi Sem Sem rumo Porque quando Que nem eu falei ontem Quando eu fiz O ultrassom Eu levantei Da Da cama Da mesa O médico Falou pra mim Todo mundo Tem esteatose hepática Falou pra mim Todo mundo Tem um Isso é verdade Isso não pode falar Que é normal Ele falou Isso é normal Porém O médico Também era obeso E nem Tinha Isso que eu te perguntava Como é que era o seu peso Nessa época toda Porque a gente A gente acredita Que a resistência Única Sempre anda junto Da obesidade Sim Eu era Então Na verdade Eu parei de pesar Os 98 quilos Ah Você era bem grande Claramente Eu sempre fui gorda Sempre Desde criança Tinha aquela barriga De trigo Mesmo Sabe Quando criança Aquela barriga Estendida Sim E Sempre fui gordinha Cheinha Né Só que Depois das gravidez Né Porque eu tive Um Com 21 anos E outra E outra com 30 Depois da Segunda Foi que meu peso Subiu E Aí até os 98 Que foi quando Eu comecei Esse processo Inflamatório grave Mesmo Incapacitante Eu parei de pesar Nos 98 Só que claramente Em fotos Eu vejo Que nem aquele Antes Que eu mostrei Para o senhor Aquele antes Eu estava acima De 100 quilos Com certeza Ah, estava Estava acima de 100 quilos Com certeza Mas eu não posso Afirmar o quanto Eu cheguei Né Mas que era Mais de 100 Com certeza E eu sou baixinha Também Então era um Barrilzinho Né Era um Barrilzinho E aí Então eu comecei A fazer uso De probióticos Justamente Por causa Do estômago Porque eu não conseguia Comer nada sólido Ah, o médico deu Não Foi no susto É mesmo Foi no susto Porque eu não estava Conseguindo consumir Nada sólido Por causa do estômago Nada descia Entendi Então eu comecei A ficar muito fraca Muito fraca mesmo E minha mãe comentou Que minha irmã Tinha uns bichinhos Que fermentava iogurte E que aquilo Poderia me dar Uma sustância Eu nem pensei Duas vezes Eu peguei E comecei a tomar E depois Que eu fui pesquisar Que era kefir de leite E Ele me ajudou Demais Demais De início Assim Porque Ele trata O probiótico Trata o intestino Melhora Essa questão Inflamatória Mas não cura Ele não é remédio E eu fiquei Refém do probiótico Porque realmente Ele melhorou muito O quadro da psoríase E das dores Mas eu fiquei Refém do probiótico Quando eu não Consumia probiótico Inflamava Mais Você está cheio De funk Eu tenho Eles na verdade São É o meu povo Do grupo Do grupo Da carnívora E eles me acompanham Assim Que legal Vamos lá Continua Então Estou curioso Para saber Como é que você chegou A virar ídolo Então Aí foi quando Me apresentaram A low carb E eu achava Aquilo uma loucura Uma insanidade Eu comecei Para uma RA E eu vi Que eu tinha Que emagrecer Primeiro porque Os médicos Falavam Que eu tinha No pé A facílite plantar Eles não Associavam A psoríase Reumatóide O reumatologista Que minha mãe Passava Me pediu Para ir lá Porque ela Comentou E eu fui E ele Que realmente Falou para mim Que eu tinha Que fazer a imunoterapia Porque eu já estava Com 90% Do corpo inflamado Ele falou Você vai ficar Na cadeira de rodas Em 6 meses No máximo Um ano Você vai estar Travada aí Para sempre E aquilo Me impactou demais Doutora Eu chorei muito Porque eu falei Eu tenho 30 anos Eu tenho uma filha Trincolosa Acho que na época Eu tenho uma filha Pequena para criar Minha filha tinha 2, 3 anos E eu presa Sem poder trabalhar Sem ser produtiva Sem poder estar com ela Sem poder me dedicar a ela E nisso Foi quando me apresentaram A low carb Eu já fazia uso De probiótico Há alguns anos Que ainda me dava Uma mobilidade maior E criei grupo De divulgação Do probiótico De doação E nisso Dentro desse grupo Foi que algumas pessoas Tinham iniciado A low carb E me apresentaram A low carb E eu comecei A estudar a low carb Primeiro eu achei Aquilo loucura Mas falei Eu sou a Bambambam Porque eu sempre fui Muito estudiosa Então eu falei Eu vou fazer a low carb Do meu jeito Olha a arrogância Da pessoa E aí eu comecei A fazer a low carb Sem consumos De gordura Então eu tinha que comer Quilos de alface Nossa Era jejum Praticamente Era Eu tinha que Eu comia Eu tirava a proteína Para comer muito mais Vegetais Só que Com o tempo De low carb Eu comecei A emagrecer Comecei a desinflamar Melhorar E fui parando Os medicamentos Medicamentos De pressão Mesmo Zerados Não precisava Mais tomar E de repente Eu continuei Inflamando Eu tinha ali Os 98% Melhor De melhora Só que ainda tinha Os 2% De inflamação Esses 2% De inflamação Vinham De alguns vegetais Que me faziam mal Por isso Que eu acabei Indo para a carnívora Isso é recorrente Volta e meia acontece Eu escuto Essas histórias Que Eu fico É uma coisa Que eu pergunto Para fins metabólicos Eu não vejo Por que fazer carnívora Se a pessoa gosta De comer tomate Entendeu? E não faz mal Beleza Sim, sim Mas tem esses Esses quadros Aí Essas pessoas Que Elas são Elas têm Outras coisas Elas têm É uma intolerância Muito alta Na verdade Alguns alimentos Questões autoimunes Entendeu? Que o bicho pega É limitante Não é brinquedo Entendeu? E a pessoa Se ela vê que melhora Ela nem pensa duas vezes De tão gráfica Sim Então Eu na verdade A minha luta Era parar Esse processo Inflamatório De alguma forma Porque eu falei Eu já mudei Toda a minha alimentação Eu não sei mais O que fazer Para desinflamar Mais ainda Então assim Da síndrome metabólica Hoje eu não tenho nada Nada Não tenho mais nenhum ponto Tanto que agora Eu pedi até Para o meu médico Porque foram 40 quilos Eliminados E eu pedi Quanto tempo? Quanto tempo? Ah, um ano Na verdade Um ano Porque foram São cinco anos De mudança De alimentação Mas tem muita Questão da mente Eu ficava Naquela Naquele vitimismo Ah, eu não posso Comer Porque eu sou doente E aí Você quer se recompensar Pelo tempo Que você passa Limpa E você vai lá E jaca E ai Que vontade De comer um pãozinho Com manteiga Com café com leite Tinha lá e comia E nisso Eu retardei muito E essa coisa Pagava o preço? Pagava o preço depois? Pagava Pagava Com certeza pagava Então assim Eu passei muito tempo Refém de mim mesma Nesse vitimismo O dia que eu olhei E falei assim Não Eu mudei meu estilo de vida Porque eu quero Eu não é porque eu não posso É porque eu quero viver E eu quero minha melhora Então foi que eu mudei A minha cabeça Foi aquele estalo Que eu tive De que na verdade Eu mudei Porque eu quis Então a partir do momento Que eu falei Eu quis mudar Mudou a minha forma De me relacionar Com a alimentação Então hoje Eu não tomo Porque eu não quero Né? Eu não tomo Porque eu não quero Agora Os vegetais Não são todos Que eu não posso Eu sou carnívora Mas eu abro Minha alimentação De vez em quando E não sou menos carnívora Por isso Né? Os 12 anos Desde a minha primeira Menstruação Foi que o médico Já diagnosticou A SOPE em mim SOPE Pra quem não sabe É o ovário policístico Síndrome dos ovários policísticos Isso E também É processo Inflamatório Né? Então Então Hoje Eu tomo cuidado Com a alimentação Da minha filha E do meu filho Justamente Por causa disso Porque eu fui Diabética gestacional E eu lendo Sobre isso Que os filhos Né? De diabéticos gestacionais Já nascem Com uma probabilidade De resistência Muito alta Exatamente Então provavelmente Minha mãe pode ter tido Então É isso aí pra te perguntar Alguém Alguém já perguntou ali E eu queria que você Esclarecesse pra gente Como é que era A sua alimentação Na época dos 30 anos lá? Então Fast food Total Fast food Total Eu não Assim Na infância em si Até por causa De poder aquisitivo E há 40 anos atrás Não se comia Tanto fast food Sim Né? Era arroz Feijão Era carne Mas muito legítimo Legumes também Então Pão No café da manhã Aquela coisa Né? E raramente Refrigerante Eu me lembro de quando criança Era raro um refrigerante E tem aquela coisa Seu pai e sua mãe São ou eram diabéticos Né? É O meu pai faleceu Minha mãe ainda é diabética E não adianta falar Porque a bichinha é teimosa É mesmo Nem vendo o seu caso Ela se convence Ah, não E ela tem autoimune também Ela tem a síndrome de Renault E fora isso Ela é infartada Né? Ela tem Ela tem Depois do infarto Deu uma obstrução E não tem como mexer Então a pessoa Totalmente Inflamada Assim Entendi E aí Então Eu quero chamar a atenção É o seguinte Uma filha Dos dois pais diabéticos A gente fica louco Coça a mão Pra falar que é genética Entendeu? Sim Mas quem te ensinou a comer? Quem te ensinou a comer? Entendeu? Quem te botou Nesse rumo do pão de manhã E etc e tal Então Tem mais a ver com hábitos Familiares E com genética Eu também tenho essa impressão também Entendeu? É Eu também percebo isso É uma predisposição Que você pode até Herdar Com certeza É Mas é uma predisposição Entendeu? O gatilho Vem depois Entendeu? Sim Bem interessante Chamar a atenção disso Porque Quando você fala Que é genético Dá a impressão Que você definiu A vida do cara Então E nesse ponto Eu falo pela minha filha Minha filha com 4 anos Ela foi diagnosticada Prediabética Mentira 4 Verdade 4 anos Ela Porque naquela época Eu ainda não tinha mudado A alimentação em si Né? E ela não foi Oi? Por glicose Subindo? Sim Ela tinha Ela Em jejum dela Era alto Era acima Era 120 Nossa E eu fui descobrir Porque eu passei Ela numa nutricionista Porque ela não comia arroz Ela só tomava caldo de feijão E aquele desespero Criança Eu não gosto de legumes Né? Então Eu passei ela Na nutricionista E a Nutri Me falou Que eu poderia Dar macarrão Num lugar do arroz Que não podia Era misturar os cargos Foi bombástico Né? E aí Hoje Rodrigo é seu esposo? Rodrigo é seu esposo? É Meu esposo Rodrigo é seu esposo? Tá ali Tá no par Parabéns a vocês dois Viu? Muito legal Essa história Então Eu consegui mudar A história da família Porque ele também tinha Enxaqueca incapacitante Enxaquecas mesmo De só passar indo no médico Hoje não tem mais crises Porque ele também é cetogênico Eu sou carnívora Mas ele é cetogênico A minha filha é cetogênica É? Sua filha tem que idade hoje? A minha filha tá com 12 12? 12 E ela sim Você vê que ela vem De processos inflamatórios Também Desde muito pequena Então eu falo pra ela Né? A gente vai colocando Só que assim É criança, né? Então Tem aquelas Exceções Que a gente abre pra ela Lógico Que ela precisa viver também E Só que A maior parte do tempo Ela come comida de verdade É Eu tenho Eu tenho essa Esse dilema Já tive Hoje eu não tenho Mas hoje eu tô resolvido Com isso, né? Porque eu entendo Que Assim Tem Você pega um diabético E não tem muita dúvida Do que você precisa fazer Entendeu? É só experimentar É só botar em prática Três dias aí Que você já vê a diferença Entendeu? Sim Agora Você precisa ser Super Super Rigoroso Rígido E chato E pega no pé De uma criança Que aparentemente É que a sua filha Já tinha alteração Mas não é o caso Da maioria Não é o caso Dos meus filhos Que sempre foram Sabe? Magrinhas normais E eu relaxo com eles Sabe? Eu não acho que Como eles toleram Glicose Eu não sou tão rigoroso Com isso Entendeu? Sim Até porque Até porque Não dá pra ser 8 ou 80 Com criança Você precisa A maior parte do tempo A maior parte do tempo Mas abrir de vez em quando Até porque Eu tive a culpa De viciar ela no açúcar É Exato Né? Então Hoje eu trabalho com isso Pra Quanto mais ainda Ela se desapegar E que ela carregue isso Pra vida adulta dela Coisa que eu não consigo fazer Com meu filho Meu filho tem 21 anos E não adianta falar pra ele Ele gosta do arroz E do feijão dele E ele fala Mas enfim É outra É engraçado Né? Tem uma fase ideal Pra lidar com isso Quando é bem pequenininho É mais fácil Porque daí Você só Dá o rumo E o moleque vai Entendeu? Exato Chega uma hora Nessa adolescência Que tem duas situações É muito interessante Tem um pessoal Que se a família Tá fazendo Ele meio que se rebela E quer ir sendo contra Entendeu? Mas tem um outro ponto Que eu tenho Prestado atenção E é engraçado Você tem que ligar O ouvido Pra escutar Eu tenho visto Muitos adolescentes Que são vaidosos Eles querem ter Um namoradinho Eles querem Eles estão Com outros interesses E eles querem Emagrecer Eles querem Não sei o que E eles são Os mais rígidos Da casa Geralmente são eles Entendeu? Sim Porque eles sabem O que querem Por outro lado Entendeu? E aí tem uma fase Desse adulto jovem Esse adulto jovem Antuliza Porque eu brinco Tem alguns Que tem que trocar De amigo De amigo De namorado Tem na verdade Nascer de novo Porque E é interessante A gente aprende A gente está vendo De longe Um grupo Pode pegar mal Pode Entendeu? Enfim Nem todo mundo Gosta dessa ideia Mas faz parte Faz parte Faz parte do momento Entendeu? Então fica tranquilo Aqui mais uns anos Pra frente E principalmente Se começar a dar errado É A gente vai Ele vai lá E Tenta correr atrás Do prejuízo Ele vai passar Pelo mesmo processo Que você Entendeu? Ele já conhece A sua história Ninguém é burro Ninguém é louco A gente A gente Só percebe Do nosso momento Isso que eu falo Não adianta tretar Não adianta ficar Convencendo Virar aquela coisa A Patrícia Está dizendo Que o filho dela É quase carnívoro A Bruna É quase carnívora Porque Na maior parte Do tempo Ela come carne E ovos E quando Ela quer um legumes Ela vai lá e come Mas como ela nunca Gostou de legumes Pra ela Carnívoro é uma maravilha Só que eu me preocupo Com essa questão Dela Aprender A consumir Os vegetais Também Ela tem que testar Ela tem que testar O que ela gosta O que faz bem O que não faz bem Que nem no meu caso Vai muito da individualidade No meu caso Eu gosto muito De cebola Eu uso cebola Salsinha Cebolinha Coentro Ainda o Diego Que a gente chama De King Lion Pro senhor Diego Na verdade Ele fala Nossa Que matagal No seu prato Mas é porque Eu gosto De tempero E eu falo Não fala mal Do meu mato Ele é meu 1% vegano 1% É meu 1% vegano É meu café E meus temperos É então O pessoal Que quer pegar Meu café Também Fala Sai daqui Não tem café Ninguém mexe Então assim Não dá pra ser Não dá pra você ser radical Em nada Na verdade E você na verdade A gente na verdade Tem que aprender A se conhecer Saber o que você tolera O que não tolera Se testar E a gente só consegue Se testar Tando limpo Sim Que engraçado Como é que eu vou dizer Olha Uma simples brinjela Como é que uma brinjela Pode me fazer mal Só estando Comendo ela E com o organismo Testando Exatamente isso E é engraçado Eu acho muito interessante Como cada um Tem o seu Calcanhar de Aquiles Tem o órgão Que reclama mais Entendeu Então você falou Pro seu marido É enxaqueca Você fala Pra você Pode ser articular Entendeu Pra algumas pessoas É gastrointestinal Enfim Tem os Não é de um jeito só Entendeu Muito interessante E é uma Realmente É uma área da medicina Que a gente tá Cada um por si Praticamente Porque tem muito pouca informação Sobre os direitos Entendeu Assim documentado Bonito Entendeu E pelo jeito Vai ser difícil De criar uma regra Porque a regra É que não tem tanta regra Cada um Tem a sua particularidade Sim Por causa da individualidade Que é fato Que carne É um melhorão Super alimento É fato Isso não tem como negar É fato Mas vai entre aspas Pra você Está nítido Mas Você olha lá fora Entendeu Da sua tribo E não é tão fato Assim não Entendeu As pessoas Têm receio De carne ainda Entendeu Sim Tem receio Mas Trabalharam Exatamente falando Com essa questão Trabalhamos 50 anos Por isso Entendeu Então Não vai ser Tão rapidão Assim que vai Ah não Não vai Então E eu Os meus médicos A minha gastro Por eu ter zerado A esteatose hepática Muito rápido Ela se assustou Quando ela viu O exame Porque eu vim De um grau 4 E com 50 mil Exames De todo tipo De hepatite Que eu nunca Nem tinha ouvido Falar na minha vida E aí Ela pegar E ver Em questão De um ano Um ano e meio Eu ter baixado Do grau 4 Para o grau 1 Ela falou Eu não sei O que você está fazendo Eu falei Já ouviu falar De low carb Aí ela pegou E falou assim Já Mas não tenho conhecimento Falei Então Fiz low carb Ela falou Olha Não conheço Mas continua Porque está dando certo É isso E o médico Agora a mesma coisa Que eu pedi o exame Para a SOPE Porque Há muito tempo Que eu não vejo Como é que está Então eu pedi agora E ele fez o pedido Do exame Aí ele falou Mas eu tenho certeza Que melhorou Ele falou para mim Porque ele foi medir Minha pressão Eu falei para ele É 11 por 7 Aí ele falou Tá, mas fica quietinha Não fala que eu vou ver 11 por 7 Aí eu falei Ela não muda nunca Falei para ele É E é engraçado Eu já vi um caso assim Já escutei a conversa Val Espera só um pouquinho Val Espera só um pouquinho O que eu ia falar Vi um caso uma vez De um paciente Que tinha esteatose Do grau Que eu não lembro A 3 eu acho Entendeu E ele ia sempre No mesmo médico Até um conhecido nosso E tudo mais E o cara foi lá E começou a fazer a dieta Perdeu peso Aquela revolução toda E o cara falou Meu, o que você fez? É a mesma história Que você estava me contando O que você fez? Porque E ele passa Esfrega aquele negócio Na barriga E eu não estava Acreditando Entendeu E ele Explica Não sei o que Ele fala Você é louco Você é louco Você é louco Mas o fato é Que ele não conseguia Achar esteatose mais Mas sabe qual é a pegadinha? Ele colocou no laudo Grau 1 De medo Então Como que ele vai lá? Ele já tinha laudado Seis meses antes Que tinha um grau 3 Entendeu E ele fala que sumiu Que é um troço Que ninguém conhece Entendeu E tem um detalhe Eu olhando o exame Eu olhando o exame Eu sabia que não era Grau 1 coisa nenhuma Que era zero Mas ele coloca o grau 1 lá De receio É Uma loucura É muito doido Esse negócio Não está previsto Então É que nem O meu caso O meu caso Deu grau 1 Há dois anos Há dois anos atrás É E está o grau 1 lá Para ninguém ter coragem de tirar Exatamente Agora eu fiz o pedido Novamente Porque eu chego no médico E eu peço os meus exames Falo para ele Doutora Está tudo bem Não precisa me encaminhar Para gasto Para reumato Para nada Eu só quero meus exames Então Eu vou te falar Daqui a pouco Você se desencana Desses exames Também É Não Mas eu Na verdade Eu quero Para registro Eu sei Sim Mas vai começar A ficar repetitivo Entendeu Não vai ter muita novidade Sim Mas eu Na verdade Eu quero registro Do zero Com certeza Mas você pede Eu sei que está zero Eu sei que está zero Pode escrever Pode escrever É Vai ser tipo isso E eu Como Como eu guardei O do grau 4 Eu quero zero Porque isso vai Um dia vai Para um Se eu precisar De uma comprovação Que um dia Eu fui doente Eu tenho uma comprovação Isso aí Esse aí é o tipo de coisa Que a gente A gente podia até pensar Em publicar Mas você deve ter um monte De carnívoro Que tem esses exames aí Entendeu Tem A gente junta A gente junta Cara Vamos fazer isso aí Tem um projeto novo Dessa live aqui A gente podia juntar O número aí Não sei quantos vocês são Entendeu E a gente junta Uma série de pacientes Documentados Documentados Tem que ter documento Entendeu Sim E você Pega Toda a parte metabólica Pode ser glicose Pode ser Pressão Receita De antipertensivo Receita Com 10 itens E agora Receita sem nenhum O Eduardo Eu sei que tem também Então deve ter uma galera Que tem E a gente faz Um relato De caso Como é retrospectivo Você está olhando Para o passado A gente não pode falar Que a gente só pode relatar Pode contar uma história Entendeu Só para botar A palavra Para fora Entendeu Porque daí Você começa A falar a língua Que o médico gosta de falar E está certo Tem que falar O lado técnico mesmo Mas até que Um cara que não veja isso Porque ele não está Enxergando E ele tem a vontade De fazer um estudo desse Vai mais 10 anos Entendeu Até organizar E até acompanhar E ver Vai tempo Então Fazer um relato A USP A USP Na verdade Agora está fazendo Mas é mais observacional O que Que eles estão fazendo A USP está fazendo Um É um questionário Na verdade Alimentar Ah não Não Estou falando Da tribo Doida de vocês Ah sim Então na verdade Na verdade Não tem incentivo Para esse tipo de estudo Então Então a gente faz Sim Vamos fazer Vamos fazer Júlio Tem esse grupo mágico De vocês aí Tem aí Família de carne O pessoal Vamos juntar O Benito pessoal Organiza isso aí Entendeu E a gente relata Eu ajudo vocês E tem mais gente Que ajuda Com certeza Tá bom Ótimo Tem um negócio Mais palpável Já valeu mais a pena Essa live aqui É E falando sobre O caldo de ossos Realmente o bichinho É milagroso Viu Então Aí é É Enfim Tem Tem os entusiastas E tem E não tem nada Escrito em lugar nenhum Entendeu Mas eu mesmo Eu acho que ele troço É diferente Eu não sei Eu tomo Eu tomo todos os dias Entendeu Eu acho Eu acho muito doido Eu tomo todos os dias Todo dia O caldo de ossos Todos os dias Quando eu faço Eu já faço Logo mais de 10 litros E aí eu coloco Eu coloco individual No freezer E aí eu tomo Geralmente ele é minha janta Vamos dizer assim Porque de manhã Eu consumo ovos E vísceras Geralmente Quando eu não como a víscera No café da manhã Eu como no almoço Junto com outra carne E mais ovos E à noite Eu tomo meu caldo de ossos Que dá uma energia Eu sempre falo Sabe O caldo de ossos Ele me traz uma energia Incrível assim Outro dia eu tava Sabe quando você não tá legal Aquele dia Que você acorda meio Jururu Tomei o caldo de ossos Eu era outra Eu tava falando Que não é uma doida no grupo Então interessante E é o tipo da coisa Eu até achei um livro agora Que eu comprei Eu tava falando Um do pessoal 700 páginas em inglês Mas o tema é assim Como é que é o título? É assim Essas receitas tradicionais Entendeu? Que não se perderam E não só não se perderam Ao longo do tempo Elas são mantidas Na cultura das pessoas Ao longo dos séculos Entendeu? Como elas se repetem Mundo afora E o caldo de ossos É um desses Entendeu? Então você tem Caldo de ossos na Inglaterra Você tem caldo de ossos Na Ásia Você tem caldo de ossos Eu tava lendo ontem Eu tava lendo ontem O pessoal lá Das Ilhas do Pacífico Os índios lá Perdidos nas ilhotas Entendeu? Vive de pesco Come caranguejo Come aquelas coisinhas Sabe como é que eles fazem? Quando dá certo De pescar uma tartaruga Adivinha o que eles fazem? Caldo de ossos Caldo de ossos Pega o casquinho dela Entendeu? Pega o casco Da própria tartaruga Coloca os esqueletinhos De peixe Não sei o que lá Bota no braseiro Entendeu? E todo mundo toma Caldinho no dia seguinte Mas no interior Do nosso país Também é assim Aqui também Sim Os jabutis Os jabutis Geralmente Eles comem a carne Mas eles fazem o caldo Com ele inteiro Caldo de ossos Eu faço caldo de ossos De tudo quanto é tipo de osso Não precisa ser osso cru não Osso já usado também Esse ano Esse ano eu comecei A ter um saquinho de osso Congelado no congelador E aqui Agora eu faço questão Eu compro muita bisteca Costelinha de porco Eu vou comprando carne Sempre com ossos O cachorro leva uma parte Eu fico com a outra metade Sim E aí quando juntam tanto Faz o danado Entendeu? Eu brinco que eu roubo osso Dos cachorros dos vizinhos Porque eu vou no açougue E eu peço ossos Não tem osso aí? Aí ele fala Tem Estava separado Para o cachorro de alguém Eu falei Ah, dá aqui Dá para mim Na próxima desossa Você dá para o cachorro do vizinho Que legal Muito bom Olha Eli Obrigado Pelo super bate-papo Adorei Que história Que legal Agora está muito mais nítido Por que você virou ídolo Da galera Muito legal Isso é noite Então na verdade as pessoas As pessoas se surpreendem Com essa história toda Porque É muito interessante É uma coisa assim Que muitas pessoas Passam por isso Principalmente uma depressão Por alguma doença Por algum problema de saúde E acha que não tem saída E na verdade tem saída Nossa, é incrível Eu fui uma dessas Que fiquei sentada Esperando realmente a morte É impressionante Como eu acho muito bonito Na verdade E é uma coisa É uma coisa que eu sempre olhei No passado Olhava com maus olhos Assim A pessoa chega no limite Do que a medicina Pode oferecer E a gente Fala o que foi dito Para você A gente tende Fala Sinto muito É o que tem para hoje E pode sentar E esperar Entendeu Não tem mais o que fazer E tem aquelas pessoas Que são É um tipo De personalidade Particular Não é todo mundo Que é assim Mas que ela vai lá E ela se abre E fica caçando Uma solução Por conta própria Entendeu E ela vai experimentar Ela não se entrega Ela erra Até porque Hoje Quando eu comecei Doutor Não tinha médicos Que falavam Sobre low carb Era no Instagram Nem entrava no Instagram Porque Não tinha nada Oi? Eu acho que não tinha Instagram Instagram não é tão velho assim não Não Então Eu me lembro de Instagram Uns anos atrás Mas não tinha Essa divulgação médica É isso Entendi Entendi Aí a gente Na verdade Quando Quando eu já estava Na caminhada Então Eu pegava PDFs em inglês Eu entrava No PubMed Eu entrava Em vários sites Assim Que tinham Coisas em inglês Eu traduzia Para poder criar A minha alimentação Tive muitos erros Nesse meio de caminho Que nem a questão Do farelo de aveia Eu conto isso Gente Eu peguei nojo De farelo de aveia Por causa disso Eu sentia falta Eu sentia falta do pão Então o que eu fazia Eu li num site Que dizia que farelo de aveia A ativação insulínica Era mais baixa Do que a aveia em si Comprava quilos E quilos E quilos De farelo de aveia E fazia meu pão Na frigideira Sim Depois eu fui descobrir Que para a minha doença Para o meu intestino Eu não poderia com fibras É Exatamente Né? Então eu tive que eliminar As fibras E tem que bater cabeça E tem que aprender Tem que ir testando É se conhecendo mesmo Exatamente Então é uma busca De autoconhecimento E autocura É muito bonito isso Entendeu? Sim É busca mesmo E a minha busca continua Porque Hoje eu estudo Venho estudando Sobre o jejum Justamente por essa questão De que eu li Que é possível Você desativar A célula Da doença autoimune No jejum Não o jejum intermitente Mas o jejum metabólico E eu estou em busca disso Estou estudando ainda E quem sabe Eu não faço aí Uns dois meses Três meses de jejum Quem sabe Nossa Aí que está Essa é a grande Essa é a grande coisa Como você não sabe Você vai ter que testar Só tem que testar Com segurança Entendeu? Sim Por isso que eu falei Do jejum metabólico Que ele inclui calorias No caso Exatamente Então assim É porque Você sabe o que você está falando Mas eu estou preocupado Com quem está ouvindo Entendeu? Ah sim Com certeza E assim Não é Não é uma recomendação Não é mágica Não é nada E assim Mesmo se fosse Para ser bom É teste pessoal Uma coisa Você nunca começa Com esse tanto Entendeu? Você faz 12 horas Você faz 16 Você faz daqui Você faz ali Um belo dia Você testa um dia Testa dois Entendeu? É progressivo E sempre de orelha em pé Para escutar o seu corpo E ver Entendeu? E eu vou falar uma coisa Doutor Se o senhor Quiser mais pessoas Com histórias Para falar Histórias fantásticas A gente tem A mamãe carnívora aí A gente tem A Ana Maria Soares Que também É uma mulher Assim incrível Com histórias incríveis Tem a Pathy Tem o King Lion Que é o professor Diego Olha Tem muita gente Viu? Com muitas histórias Cara que tribo hein Que coisa É uma tribo De gente forte mesmo Doutor Somos realmente Uma família de carne Principalmente Chama a atenção Esse tanto de Esse tanto de Resultados Extraordinários Entendeu? Com a mesma estratégia Entendeu? Chama muita atenção Esse negócio Então Mas então Todos nós passamos Por caminhos Né? Na verdade Tem gente Que começou com Dukan Aí tem Passou pra low carb Passou pra cetogênica Pra depois chegar Na carnívora É a questão Que também é interessante Que também é interessante Porque eles fizeram Todas as variantes Da história Sim Mas gostaram De carnívoro radical Não Temos a Patrícia A Patrícia Ela tentou ser vegana A mãe dela A mãe dela é vegetariana Sim E hoje Ela tá Ígora E isso é típico Né? Essas pessoas Que correm atrás De soluções Por si próprias Elas batem cabeça Durante muito tempo Elas vão testando Uma pingando aqui Ali Não sei o que E todos estacionaram Aí No radical Entendeu? Mas o fato É que o radical Dá resultado Chama atenção É interessante Eu não vejo Doutora De verdade Assim Eu não vejo Como radical Sabia? Radical comparado Com a resta Radical comparado Com a pirâmide Sei lá Sim Ah sim Aí o povo Acha a gente louco Mesmo Olha só A gente tem 20 segundos Aqui vai acabar a live A gente falou mais do que eu esperava Entendeu? Mas eu adorei Adorei Vamos se falar mais E eu tô vendo que eu vou ter que conversar Com mais gente desse grupo aí